Turma do Folclore O folclore brasileiro é muito conhecido no mundo todo. É uma cultura passada de geração em geração. Alguns dos personagens das lendas, mitos e histórias folclóricas são Turma do Folclore brasileiro. A Yara fica sentada à beira do rio cantando lindas canções. O Saci Pererê adora fazer pegadinhas com todo mundo, principalmente aos homens que entram na mata sem sua permissão. O Curupira é um protetor da floresta e cuida muito bem das plantas e animais silvestres. O Boi Tatá é uma cobra de fogo que protege os campos das destruições causadas pelo homem. Ele anda a vigiar todos que entram na mata. A Mula Sem Cabeça gosta de correr por toda a mata, soltando relinchos muito alto e assustando a todos, especialmente os que querem fazer queimadas. O Boto Cor-de-Rosa é um animal muito bonito. É um ser mágico que se transforma às vezes em homem. A Cuca é uma bruxa com corpo de jacaré. Faz muitas poções e feitiços em seu caldeirão. Também mora na mata. Seu passatempo favorito é pegar as crianças que são desobedientes e levar para a mata consigo. O Lobisomem anda pela floresta uivando e espantando as pessoas que se aproximam da mata. Ele é metade lobo e metade homem. Uma vez por mês, especificamente em noites de lua cheia, a turma do folclore reúne-se para conversar e brincar. Desconde-esconde, pega-pega, amarelinha e cabra-cega. Estas são algumas das brincadeiras folclóricas. São muito antigas e conhecidas. Eles também aproveitam que estão reunidos para falar sobre a proteção da mata e dos animais. Todos eles cuidam com muito respeito e carinho da fauna e da flora. Mantenha as pessoas malvadas bem longe da mata para evitar queimadas e a captura de seus amigos animais. Assim, a proteção da mata está garantida e todos agradecem a turma do folclore. E aí, galerinha, gostaram da historinha? Deixe seu like e se inscreve aqui no canal da Tia Janja.